Mais uma pista aí, ó, definido. Comando de válvula original, mando. Tá aí, ó, já foi retificado, deu um banho de tinta. Tá aí, ó, só ir pro cliente. Esse aqui vai pro meu amigo Gabriel de São Mateus. Tamo aí, ó, começar daqui a pouco o VS. E aqui, ó, radiador, varetado, vai pra ele também. Já tá no esquema, Gabriel. Marcha!